Por favor, senta aqui no sofá, vamos fazer uma brincadeira? É tipo um desafio, é quem chupar uma banda de limão sem fazer careta ou cara feia, ganha quatro balinhas. Quem aceita o desafio? Então tá, eu vou pegar a bandeja que tá o limão e tá as quatro balinhas, a ganhadora ganha as quatro balinhas. Bora, pega a sua, você é a sua, bora, junta as duas perto, aí pronto, agora bora, comece, chupar o limão. Olha pra câmera, pra cá, pronto, parou de chupar. A Raquel já perdeu, fez carenta, Raquel, você perdeu. A vencedora é a vitória. Fala, gente, e se inscreva. Me Judas. Eu vou te falar assim, né? Tchau. Tchau.